O nosso carinho todo especial é tanta gente, igual o meu amigo Dersley, que chegou aqui emocionado, já chorou ruim, né? Fazer uma festa como essa não é fácil, é muita coisa pra correr, documento pra liberar, cada tenda dessa tem um segmento, não é na linhagem certa, não libera, o bombeiro tá aqui pra somar e ajudar a gente. Mas, muito obrigado, né? Quero agradecer aqui, mais uma vez, a polícia militar, a polícia civil, enfim, todos que vieram presidiar, desde as crianças que dão um brilho, como a Vitória que tá aí, que é a filha do meu amigo DJ Alimota, sua esposa Angélica, que já tá crescendo, que é futuro do nosso país, é tanta gente, Dersley, que a gente quer agradecer, mas, no modo geral, muito obrigado a cada um de vocês, obrigado por você deixar o seu lar, pra prestigiar a Sexta Cavalgada, Amigos do Passarinho, muito obrigado, em nome de toda a comissão organizadora, que abraçou, correu, deixaram dos seus afazeres, de dar atenção pra sua família, é dedicar a essa festa, como o Dersley sempre falou nas estradas, né? Esse vírus, que graças a Deus, está acabando, cada um de vocês faz a sua parte em casa, procura se hidratar mais, tomar mais água, porque, com as graças de Deus. Quero agradecer a presença do vereador, da minha querida Engavaí, o Emerson, Popula Ega, muito obrigado pela sua presença aqui, quero agradecer, mais uma vez, a cada um de vocês que veio nos prestigiar, de toda a região, todas as comitivas, que trouxeram seus afazeres, fez os exames certinho, através lá do INDEA, nosso carinho todo especial, o INDEA não mediu o esforço pra apoiar, incentivar, passando todo o regulamento, como que tem que ser o prosseguimento, pra que esse evento acontecesse com muito carinho. É tanta gente, que a gente quer agradecer, eu quero aqui agradecer o meu patrocinador oficial, que viaja com o Léo Mato Grosso, agora pelos rodeios do Brasil, a loja Mundo Country, na querida Cáceres, no Mato Grosso, o meu amigo Max Layala, toda a sua família, que ele é pai, né, chegou ao mundo, o nosso amigo José, e o nosso carinho todo especial. Tá aí, gente? Estamos só aguardando a banda, meu amigo Beto tá por aí, todos que tá aí, que vêm nos prestigiar, muito obrigado, é tanta gente que a gente acaba esquecendo o nome de todos, a gente pede a compreensão de cada um de vocês. Tá aí, gente? Tudo certo? Tá aí? Vale do Jogu Notícias, Naldinho Silva, o homem faz a diferença no seu evento. Meu amigo Marquinho, tudo certinho aí? Muito obrigado, Marquinho, em nome da comissão agradece, tá aí o supermercado fazendo evento Super Mix, você que não é crente, abre o seu cadastro e seja um crente lá no mercado, o nosso carinho todo especial tá aí patrocinando a festa, nosso amigo Marquinho, que eu conheço o Marquinho de muitos anos. Mas não tem cadastro não, mas não, só no cash. Atenção, pessoal, só mais um pedido. O boi que tá dentro da arena, só falta o boi, mas infelizmente se não sair, a gente vai pedir pra segurança tirar, porque a gente tá sendo cobrado. Pode me encaixar de ruim, enjoado, magento, mas o certo tem que ser certo. Por gentileza, proprietários, boi e cavalo, só falta um boi. Tira, retire de dentro o recinto da festa, pra que nada de mal aconteça aqui com as crianças. Mais uma vez, muito obrigado, com os nossos patrocinadores. Multicoisa, a loja mais completa da cidade de Jauru, meu amigo Zu, Sida e Lurdinha. Onde você encontra roupas, em geral, perfumes, joias, relógio, óculos, solares e banqueiros. A loja mais completa de Jauru, nossa amiga Sida, Lurdinha e Zu. Pessoal, essa rua, que tem acesso pra chegar aqui no campo, A descer pro colégio Por gentileza Não pode parar a carro no meio Por gentileza Que é a única rua que sai lá embaixo É o que chega aqui em cima Tem que buscar a carne Tem que buscar a cerveja Então por gentileza Vocês que for sair Tem uma rua de acesso aqui à esquerda Que desce lá no Ceoba também Beleza? Pra touro branco que tá atrapalhando lá Por gentileza Pra touro e um gol Atenção deputado Pré-candidato Túlio Ponte Só estamos esperando o senhor aqui pra ir embora Tá lá na frente lá Lá na ambulância Pré-candidato Doutor Túlio Ponte Deputado Marco Russo Tá esperando aqui na barraca pra ir embora Tem que levantar o voo pra ir pra Cáceres Desde já Muito obrigado Deputado Marco Russo Deus me pague O que tem feito Pela nossa cidade de Juru Em nome do prefeito Passarinho Muito obrigado Muito obrigado a Polícia Militar Muito obrigado a Polícia Civil Muito obrigado a Força Tática Ao Conselho Tutelar Muito obrigado a todos os autoridades presentes Vereadores Prefeitos da cidade vizinha Meu amigo patrocinando aí também a meta Prefeito de Figueirópolis do Oeste Eduardo Vilela Muito obrigado a um ex-prefeito também Deu uma vaca Ex-prefeito de Jauru Pedro Terreira Em nome da comissão Muito obrigado A todos os secretários do prefeito Passarinho Secretários de Salão de Andréa Secretários de Ovo Carlinho E todos os funcionários da Ovo Secretários de Assistência Social Baiana Primeira-Dama E Itaílma Em nome deles Muito obrigado Da Assistência Social Secretaria de Agricultura Martim Secretários de Gabinete Atavulana Secretários de Administração Doutor Jumar Secretários de Finanças Amaro Secretários de Educação Imaculada Fabiana Nenê Chiquim Secretários de Compras Zilma Muito obrigado Com você Léo Maturonço Chamos o Amém Aí gente Eu quero aqui Antes de chamar Esse menino no palco Em nome do meu amigo Vereador Em particular Chico Mota Lá do município do Vale do Seu Domingo Convido a todos Para a grande Expo Vale 28, 29, 30 Do mês de Julho Dia 31 No domingo A grande Carvalgata A todos Convidados Lembrando que o Vander E o Falcão Vai estar lá Vai estar lá Na Expo Vale Os meninos Gente Sem medo de errar A partir de agora Sertanejo de Verdade O jeitão Que nós gosta Eles A partir de agora Ele e o Falcão Cantando Pro seis A partir de agora Segura Segura A partir de agora A partir de agora Eu não tenho carro importado Seu Domingo A partir de agora A partir de agora E o Falcão A partir de agora Seu Domingo A partir de agora Mas os dois A partir de agora Eu não tenho carro importado Mas a raiva do que a tua Tô tá suja de pavô São tudo o valor que tá o caro Os nascerados que a gente desce Hoje eu não tô aqui no cimento Os meninos da petrola Se não para Eu tô aqui, aqui, lá sei Mas os achamos que a gente vai Não para Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vou lá, vou Vem cá, vou lá, 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 Que energia gostosa, que festa maravilhosa